E a vereadora Adriele Ribeiro, que presidiu a Câmara no ano passado, usou a tribuna na sessão dessa quinta-feira, dia 22, para trazer alguns esclarecimentos em relação à reforma realizada ali no prédio da Casa de Leis. Como a gente já divulgou aqui, no final do ano passado, no início desse ano também, a Câmara passou por uma reforma ali na sua fachada, que foi totalmente renovada em alguns pontos também ali do prédio, como o plenário, onde foi construída uma rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência. A parlamentar trouxe resposta quanto ao vídeo que está circulando nas redes sociais, referente a uma das paredes ali da Câmara, que aparece com muitos problemas. Ela traz essa explicação no vídeo que a gente acompanha agora e no áudio também, para você que está na rádio. Vamos acompanhar. E faço uso da tribuna, somente para estar esclarecendo uma situação, tem vinculado um vídeo nas redes sociais, onde é demonstrado nesse vídeo essa parede do lado externo da Câmara, que é essa que faz a divisa aqui com a Casa do Padre. Para quem conhece aqui a nossa localização, sabe de qual parede que eu estou me referindo. Inclusive também foi vinculado um áudio de uma pessoa criticando também o nosso telhado. Então eu gostaria de esclarecer por que não foi feita essa situação. É importante a gente ressaltar que inicialmente, qualquer pessoa que esteja aqui como presidente, é difícil você saber o valor que você vai ter em caixa para poder gastar. Primeiro porque a gente pode contar com diversas adversidades ou situações que podem aparecer e que a gente tem que recorrer e resolver. Então, inicialmente eu não sabia o valor que nós teríamos no final do mandato enquanto presidente. E, enfim, a gente tinha um desejo de fazer uma reforma aqui no prédio da Câmara. Inclusive eu comentei com diversos colegas, principalmente a respeito da acessibilidade. Então eu havia comentado que eu tinha vontade de mexer nos banheiros da parte de baixo da Câmara, aliás. Fazer a nossa rampa, fazer a fachada. Enfim, reformar a nossa cozinha. A vontade era muito grande de fazer muita coisa. E aí, enfim, nós fomos fazer esse projeto. E aí, quando foi feito o projeto, o projeto já foi me entregar, salvo engano, meados de agosto. Então eu vi que não ia dar tempo de a gente estar fazendo a licitação por toda a burocracia que tem. E a gente optou por fazer pela dispensa de licitação. Que é uma opção que também é prevista por lei. Porém, nós tínhamos um valor que poderia ser gasto. Então eu já havia comentado isso em entrevista que eu dei para o Jouto Oliveira. Havia comentado aqui em plenário. Salvo engano, era um valor de 114 mil e alguma coisa. Então muita coisa que tinha no nosso projeto nós tivemos que excluir para não ultrapassar esse valor. E assim nós fizemos. Então, assim, essa parede, ela nunca havia entrado sequer no projeto. Porque a ideia inicial era a fachada. O telhado, de fato, eu havia visto. Inclusive, na época, eu havia pegado até emprestado o drone das meninas ali do meio ambiente. A Divanede me emprestou. Na época, a Adriana veio. E nós olhamos o teto para ver como que estava. O telhado aqui do prédio da Câmara é um telhado muito antigo. Então aconteceu de ter algumas rachaduras e, de fato, vai precisar ser organizada aí, posteriormente, essa questão do telhado. Porém, por conta do nosso prazo, não foi feito também. Porque, eu não sei se vocês se lembram, mas nós finalizamos a nossa obra já no finalzinho do mandato ali, do mês de dezembro. Então, é assim que funciona. A obra é assim. Você começa a mexer, vai aparecendo as coisas. Mas, só a título de esclarecimento mesmo, eu quero dizer que, de toda forma, até uma fala que o vereador Coró usou, que todo presidente vai entrar aqui e vai deixar um pouquinho. Então, assim, isso foi o que eu consegui fazer. Humildemente consegui fazer, né? E tenho certeza que agora o irmão Silas também vai estar dando continuidade nas coisas que ele entender como prioridade aqui. E é assim que a banda toca. Então, só para deixar claro o porquê que não foi feito. Tá aí, pessoal. A fala da vereadora Adriele, a parede que ela se refere, o vídeo que ela se refere, é esse que você que está no YouTube está vendo agora. Olha, do lado ali da casa paroquial, a casa do padre, do padre Manuel Regiane, é a parede que fica, para quem conhece Piranhas, do lado da casa do padre. Tem muitos buracos, a parede está com bastante danos, mas a vereadora Adriele esclarecendo que não foi incluído no projeto esse local, né? E que fica para o próximo presidente, esse local, essa parede nunca esteve incluída no projeto, apenas a fachada e outras questões ali na Câmara, como a rampa construída no plenário e também a rampa de acesso ali, que estava com aquele piso emborrachado bastante danificado, também foi resolvido. Entre outros reparos aí, entre outras melhorias realizadas na Câmara durante o ano passado, no mandato de presidente da Câmara, da vereadora Adriele Ribeiro.